Estamos de volta ao vivo para toda a região e vai começar no dia 10 de março a liberação do saque das contas inativas do fundo de garantia. O calendário vai respeitar o mês de aniversário do trabalhador. E olha, vale lembrar que podem ser sacados os valores das contas inativas até o dia 31 de dezembro de 2015, ou seja, pessoas que pediram as contas até essa data. O que vem depois, a partir do dia 1º de janeiro de 2016, não está disponível. Eu separei para vocês aqui no telão algumas datas importantes para você entender. Por exemplo, quem faz aniversário nos meses de janeiro e fevereiro poderá sacar o valor a partir do dia 10 de março. Quem faz aniversário em março, abril e maio vai poder sacar o valor a partir do mês de abril. Quem faz aniversário nos meses de junho, julho e agosto terá o dinheiro liberado a partir do mês de maio. Quem faz aniversário nos meses de setembro, outubro e novembro terá o dinheiro disponível das contas inativas até a partir do mês de junho, melhor dizendo. E por fim aqui, quem faz aniversário no mês de dezembro, aí sim terá direito ao saque das contas inativas a partir do mês de julho. Lembrando, pessoal, que saques de até 3 mil reais poderão ser feitos aí no caixa eletrônico por meio do cartão cidadão. Então quem tem lá o cartão cidadão poderá fazer o resgate. Os valores acima de 3 mil reais deverão ser feitos na agência. E quem tem poupança na Caixa Econômica Federal vai receber o valor direto na conta.